Bem-vindo ao canal Pada, vamos ver quem fala com vocês, é o Padão aí, estamos aqui no último chefe de Super Mario World, o Balser, é, estamos na fase do Balser, front door, vamos lá, vamos entrar aqui e vamos encarar logo pra gente ver se a gente consegue, não lembro mais como é, mas vamos tentar. Porta número 1, cara, não lembro mesmo, eu entrava em todas as portas, acho que tem que entrar, não lembro, sinceramente não sei, já me ferrei, eu já me ferrei, eu já vi que já me ferrei aqui, já vi que já me ferrei, eu sinceramente não lembro, 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 não lembro Cruel, é cruel. Vamos de novo, vamos de novo. Não vamos com nada. Não lembrava de nada mesmo. Não, eu vou entrar aqui não. Tenho que entrar um, dois, três, quatro. Eu tenho que escolher uma porta. Vamos na quatro, então. Eita, é ferro. Não lembro mais o que eu tenho que fazer, sinceramente. Ah, e agora? Passei, passei pra... Ah, tá, cinco. Eu posso escolher cinco, seis, vamos a seis, vamos a seis. Hum, água. Água no castelo é dureza. Eu já ia ali, maluco. Água no castelo. Com essas coisinhas aí, é muita dureza. Acho que grande é pior. É. Tem que aproveitar a invencibilidade, né? Enquanto se tem, porque eu não tinha. Que loucura, eu não lembrava mais, maneiro. Muito bom, muito bom, muito bom relembrar. Vamos na porta número um? Não, aquela já vi aqui. Vamos na número dois agora. Vamos lá, na cabeça aqui, pra gente poder ganhar a vida. Ganhar a vida. Tô tentando farmar a vida mesmo na última fase, mas não consegui, infelizmente. Vamos na número cinco, porque é melhor do que a seis, que é debaixo d'água, eu acho. Não sei, né? Se é melhor, eu não sei. Vamos descobrir. Eita, ferro. Não é melhor não, cara. Acho que eu me lasquei. Tem que ficar aqui com o narizinho no negócio. Só vai, 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 só vai. Cruel, muito cruel. Então eu vou na dois e vou na cinco. Acho que são as mais fáceis. Um não. Dois, vamos dois. Aqui, de repente, eu consigo farmar ainda uma vida ainda aqui. Ah, pega ele. Não, eu não vou conseguir farmar essa vida que eu queria. Eu tenho que pegar acho que todos, não pode passar nenhum. Quatro, vai, vem só mais um, mais dois. Opa, uma vidinha, farmei. Farmei uma vida. Se eu esperar o outro vir, será que vai vir mais um? Não, vamos inventar a moda, né? Já tem um foguinho aqui. Vamos inventar a moda, não. E vamos na cinco. Cinco, gostei. Aqui você tem que ficar ali, eu lembrei. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei. Você tem que ficar aqui, ó. A narebinha tem que ficar colada ali, ó. A narebinha. Meu irmão, acabou, tu já vaza. Vai, 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 vai. Viu? Narebinha no espito. E agora? Muito bem, muito bem, galera. Chegamos aqui. Finalmente chegamos. Nossa, eu fiquei bem caladão aqui nessa partezinha pra poder tentar passar. E vamos lá, chegamos no chefe final, hein. Eu lembro como é que era. Ah, sim, tinha que jogar coisa na cabeça dele. Vamos lá. Pode vir, Bowser. Pode vir, Bowser. Pode vir, Bowser. Pode vir. Pode vir que eu tô on fire. Mentira, mentira. Nem tanto. Ele vai jogar coisa, não é isso? Ele joga as tartaruguinhas. Eu tenho que pisar na cabeça delas. Eu acho que é isso. É isso aí, meu filho. Duas. Falta só uma. Falta só uma. Isso aqui não era bom. Ou são duas. Acho que são seis, né? Ele vai. Caraca, isso era muito legal no Super Nintendo. É só ficar aqui, na meiuca. Tranquilão, esperando. Espera. Help me! Não, não. Não quero você, não. O que ele vai fazer? Ele bate no chão, é isso? Eu não sei o que ele faz agora. Ele para. Tentando acertar, é isso? Ah, não. Ele joga essa bola de ferro. Eu não sei como é que... Eu não lembro como é que faz. Como é que eu tenho que acertar ele agora? Ele vai jogar as tartarugas. Ah, vai. Vem. Só vem. Vem, Clirin. Falta só duas, hein? Falta só duas, para a gente finalizar. Só duas, para detonar o Grid Balser. É, Balser. Vou finalizar você, meu filho. Não chora, não. Mentira. É mentira que isso aconteceu, cara. Mas eu peguei aqui. Opa, valeu. Obrigado, Princess. Valeu, Princess. Princess mandou um Koguma. Queremos, queremos, vem. Mentira. Tchau, Balser. Uhul. Adios, Balser. Balser, Balser. Adios, bambino. Manda para mim, minha princesa. Finalizamos o jogo. Que beleza. Que beleza. Mário's Adventure. It's over. Finalizamos. Muito bom, cara. Muito bom. Você vai ver um jogo sensacional. É lindo demais. É lindo demais. Deixa eu ver. Tchau, Balser. Eir Tchau, Balser. Muito bom, muito bom, show de bola Muito legal, galera, muito legal Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Mas a série vai continuar aqui, beleza? Vai continuar porque simplesmente Eu vou trazer as 99 fases Eu botei as fases escondidas, tá? Que agora eu vou trazer pra vocês Mas deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!